Fabrício, a vantagem já foi. O que o Flamengo precisa fazer no segundo tempo para ajustar ali, conseguir fazer um golzinho e tentar mudar esse roteiro? Sim, a gente precisa jogar. Não jogamos, abdicamos de atacar. E foi uma coisa que o professor Vitor não pediu e pediu que se jogasse, que a gente aumentasse a vantagem. Então conseguimos, tomamos dois gols e é ver o que a gente tem para fazer no vestiário, corrigir para voltar para o segundo tempo melhor.